Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Então, já diz o ditado, né? Dica boa é dica compartilhada. E hoje eu vim compartilhar com vocês essa dica aqui, ó, que é desse protetor solar aqui da Anasol, fator 50. Ele é um protetor corporal, porém, ele dá pra ser usado no rosto tranquilamente. Ele não é aquele protetor que vai ficar pegajoso no seu rosto, super oleoso, não. Ele dá pra ser usado tanto no corpo quanto no rosto, né? Ele fica seco. Eu não vou dizer pra você que ele fica tão sequinho quanto o protetor facial da mesma marca, que eu tenho, inclusive, resenha aqui no canal, tá? Ele não fica tão sequinho quanto o facial da mesma marca. Porém, é uma boa opção, né? Se a gente avaliar o preço, o tamanho, ele contém 200 gramas, ou seja, ele é grande, vai render bastante, né? E se você também é daquelas pessoas, tipo, mais básica, não gosta de sair, por exemplo, com um monte de produto, por exemplo, geralmente a gente acaba saindo assim, né? Um sabonete pro corpo, outro pro rosto, um protetor pro corpo, outro pro rosto, quando a gente vai pra algum passeio, né? Digamos assim. Mas se você é uma pessoa que opta por coisas mais práticas, aqui é uma boa opção, porque dá tanto pra ser usado no corpo, né? Ele já é um protetor corporal, quanto no rosto, tá? E o que esse protetor promete, né? Primeiro, vamos lá. Ele é um fator 50, como vocês podem ver aqui. Dupla proteção, UVA mais UVB, promete ser oil-free, toque seco, muito resistente à água. Sobre essa questão de ser resistente à água, se você colocar ele e já, por exemplo, molhar rapidamente, ele vai escorrer, mas isso eu acho que é praticamente todo protetor, né? Protetor, geralmente, a gente tem que passar, esperar pelo menos uma meia hora, pra poder se expor o sol ou entrar na água, né? Porque ele já vai ter fixado na pele, né? Porém, mesmo assim, ele não é tão resistente à água, né? Tipo, se você for tomar um banho de praia, alguma coisa, é bom sempre reaplicar. E ele é um protetor hidratante, e sobre ser hidratante, é mesmo. Porque quando eu uso ele, a pele fica super hidratada, mesmo quando eu lavo, eu estando sem nada, né? Lavei o rosto, ele vai ficando assim, a pele hidratada. Dá uma boa melhorada no aspecto da pele, tá? Ele promete ser hidratante, né? E a base hidratante dele se dá por conta da aloe vera, que é a babosa, né? Que é maravilhosa pra pele, pro cabelo, vocês devem já conhecer. E a vitamina E, tá? Aí aqui fala que não é comedogênico e hipoalergênico. Eu paguei nesse protetor aqui 30 reais, ou seja, maravilhoso, né? Porque é um protetor grande, bastante produto, 200 gramas, né? Por 30 reais. Inclusive, gente, eu cheguei a ver ele até de 22 reais na promoção, no final de ano, no Shopee. Olha que maravilha! Só que eu, como tava com dois, aí eu não... Depois eu me arrependi de não ter comprado, mas já foi, né? Já foi, já foi. Não adianta se lamentar. E é isso aí, gente. Essa aqui é uma opção, se vocês quiserem testar. Eu vou até aplicar aqui pra vocês verem a textura, né? Ó. Ele é assim, ó. Branquinho. Tem um cheirinho gostosinho. O cheirinho dele é idêntico ao facial mesmo. O mesmo cheiro. A diferença é que ele é branquinho e o outro ele é meio... É como se ele fosse ser meio rosinha. Então, vamos aplicar. Claro que eu tô colocando agora, né? Ele vai ficar meio esbranquiçado. Né? Mas aqui, coisa de 10 minutinhos, a pele absorve totalmente. Inclusive, eu já cheguei a usar ele por baixo da maquiagem. E deu super certo, né? Por baixo da base. Como eu falei, ele tá aqui um pouco esbranquiçado. Até porque eu coloquei uma quantidade adequada, né? Porque protetor a gente não pode colocar pouquíssimo. A gente tem que colocar uma quantidade que forre bem a pele. Por enquanto esbranquiçado. Por enquanto esbranquiçado. Vou esperar dar uma absorvida. E aí eu venho mostrar. Protetor já absorvido pela pele. E como vocês podem ver, minha pele não tá brilhosa. Tá confortável ao toque, não tá grudenta. Ou seja, uma ótima opção, né pessoal? De economia, de praticidade. E é essa a dica que eu deixo hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Aperte em notificações. Clique em todas. Que sempre quando eu trouxer um videozinho, você vai ser notificado. Tá certo? Um abraço. Fique com Deus.